Neste vídeo, vamos aprender a racionalizar um denominador. Racionalizar. Racionalizar um denominador. O que queremos dizer com isto é, vamos supor que temos uma fração com um denominador irracional. Por exemplo, 1 sobre raiz de 2. Para racionalizar este denominador, vamos apresentar este número de uma forma a que não tenha nenhum número irracional no denominador. A primeira pergunta que me devem querer fazer é Rogério, porquê que isto é importante? Porquê que temos de racionalizar denominadores? Na verdade, não temos de racionalizá-los. Mas eu acho que o motivo por que nos pedem para fazer isto é para termos os números num formato comum. Também já me disseram que antes de termos calculadoras, as técnicas para fazerem alguns cálculos ficavam mais simples se tivéssemos um número racional no denominador. Não sei se isto é verdade. Outro motivo é puramente estético. Algumas pessoas não gostam de dizer 1 sobre raiz de 2 porque não sabem o que isso significa. Eu quero saber o tamanho da tarte e por isso quero ter um número racional no denominador. Dito isto, vamos aprender a racionalizar um denominador. A forma mais simples, se tiverem um número irracional simples como este, é simplesmente multiplicar o numerador e o denominador por esse número irracional. Neste caso, o resultado disto é 1. Se tivermos qualquer coisa sobre a mesma coisa, o resultado é 1. E por isso não estamos a mudar realmente o número. Estamos apenas a mudar a forma como o representamos. Então, aqui é que isto vai ser igual. O numerador vai ser 1 vezes a raiz de 2 que é igual à raiz de 2 e o denominador vai ser a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Bem, a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é 2. Por definição, isto elevado ao quadrado é 2. E o que estamos a fazer é elevá-lo ao quadrado porque estamos a multiplicá-lo por si próprio e é por isso que isto é igual a 2. Racionalizamos o denominador. Não nos livramos do sinal radical, mas tirámos-lo do denominador para o numerador e no denominador passámos a ter um número racional. Agora podemos dizer que temos metade da raiz quadrada de 2, o que até é mais fácil dizer e pode ser uma justificação para racionalizarmos este denominador. Vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos supor que temos 7 sobre a raiz quadrada de 15. A primeira coisa que podemos fazer é simplificar esta raiz aqui. Vamos ver. Raiz quadrada de 15. 15 é 3 vezes 5. Nenhum deles é um quadrado perfeito e, por isso, é o mais simples que podemos obter. Assim, vamos fazer como fizemos aqui e multiplicamos a raiz quadrada de 15 sobre a raiz quadrada de 15. O que vai ser igual a 7 vezes a raiz quadrada de 15. Basta multiplicar os numeradores sobre a raiz quadrada de 15 vezes a raiz quadrada de 15, que é 15. Mais uma vez, racionalizamos o denominador. Isto é um número racional. Basicamente, passámos o radical para cima. Passámos o número irracional para o numerador. Não mudámos o número. Só mudámos a forma como o representamos. Vamos aumentar um pouco o grau de dificuldade. O que acontece quando temos 12 sobre 2 menos a raiz quadrada de 5? Nesta situação, temos um binómio no denominador. E este binómio tem um número irracional, o que já não me permite fazer o mesmo que anteriormente. Se eu multiplicar isto pela raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 5, vamos continuar a ter um denominador irracional. Vou mostrar-vos, só para verem que não funciona. Se eu multiplicar a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 5, o numerador ficará 12 vezes a raiz de 5 e o denominador, temos de usar a propriedade distributiva, ficará 2 vezes a raiz quadrada de 5 menos a raiz de 5 vezes a raiz de 5, que é 5. Como veem, nesta situação, isto não nos ajudou, porque apesar desta parte ter ficado irracional, ficou 5, esta parte tornou-se irracional, 2 vezes a raiz quadrada de 5. E isto não é o que pretendemos. Este binómio tem um número irracional no denominador. O que temos de fazer aqui é usar os nossos conhecimentos sobre a diferença de quadrados. Deixem-me fazer um parênteses. O que aprendemos há algum tempo, talvez não há muito tempo, foi que se tivermos 2 menos a raiz quadrada de 5 e multiplicarmos por 2 mais a raiz quadrada de 5, o que é que obtemos? Talvez se lembrem, se não reconhecerem isto imediatamente, isto é o mesmo que a menos b vezes a mais b, certo? a menos b vezes a mais b. O que vimos há alguns vídeos atrás é que isto é igual a a ao quadrado menos b ao quadrado. Isto é, a vezes a, que é a ao quadrado, a vezes b, que é a b, menos b vezes a, que é menos a b, e menos b vezes mais b, é menos b ao quadrado. Estes cancelam-se e ficamos com a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, 2 menos a raiz quadrada de 5 vezes 2 mais a raiz quadrada de 5 é igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, que é 5. Então, isto vai ser igual a 4 menos 5, ou menos 1. Se aproveitarem o conhecimento que têm sobre a diferença de quadrados, de binómios, ou da fatorização de uma diferença de quadrados, como queiram chamar-lhe, conseguem racionalizar este denominador. Vamos fazer isso. Se tivermos, deixem-me reescrever o problema, 12 sobre 2 menos a raiz quadrada de 5. Nesta situação, multiplicamos o numerador e denominador por 2 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2 mais a raiz quadrada de 5. Mais uma vez, estou apenas a multiplicar o número por 1. Não estou a mudar o número original. Estou só a mudar a forma como está representado. O numerador vai ficar 12 vezes 2, que é 24, mais 12 vezes a raiz quadrada de 5. Tudo isto sobre, mais uma vez, isto vai ser o mesmo que a diferença de quadrados, o que quer dizer que isto é 2 ao quadrado. Isto é exatamente o mesmo que isto. Vai ser 4 menos 1. Ou podíamos simplesmente... Desculpa. 4 menos 5 é 2 ao quadrado menos a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, que fica 4 menos 5. Podemos escrever isto como menos 1, ou podemos pôr aqui um 1 ou um sinal de menos aqui à frente. Ou podíamos nem pôr nada no denominador. É dizer que isto é igual a menos 24 menos 12 vezes a raiz quadrada de 5. Neste caso, acabámos também por simplificar a fração. Não só racionalizámos, como também lhe demos um aspecto melhor. Não sei se disse isto no início, mas isto é bom porque não parece óbvio. Se eu estiver a tentar construir um foguetão e esta for a vossa resposta e esta for a minha resposta, olhando para elas, não é óbvio que sejam iguais. Mas se concordarmos em racionalizar sempre os nossos denominadores, então ficamos contentes por serem o mesmo número e agora já podemos mandar o nosso foguetão para Marte. Vamos fazer mais um destes. Um destes aqui. Vamos supor que temos... Vamos fazer um que tenha variáveis. Vamos supor que temos 5y sobre 2 vezes a raiz quadrada de y menos 5. Vamos usar exatamente o mesmo método. No denominador, temos um binómio com um termo irracional. Até pode ser racional, porque não sabemos o valor de y. y pode ser qualquer valor, mas vamos assumir que é irracional. O que não queremos é um radical no denominador. Então, a que é que isso vai ser igual? Vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2 vezes a raiz quadrada de y mais 5 sobre 2 vezes a raiz quadrada de y mais 5. Isto é 1. Não estamos a mudar o número. Estamos apenas a multiplicá-lo por 1. Vamos começar com o denominador. Aqui é que o denominador é igual? O denominador é igual a isto ao quadrado. Mais uma vez, temos uma diferença de quadrados. Vai ser 2 vezes a raiz quadrada de y ao quadrado menos 5 ao quadrado. Se fatorizassem isto, obteriam 2 vezes a raiz quadrada de y mais 5 vezes 2 raiz quadrada de y menos 5. É uma diferença de quadrados. O nosso numerador é 5y vezes 2 raiz quadrada de y, ou seja, 10. Aqui temos y elevado a 1 e aqui temos y elevado a 1 meio. Podíamos escrever y raiz quadrada de y ou podíamos escrever y elevado a 3 meios ou y elevado a 1 mais 1 meio, como quiserem representá-lo. E, finalmente, 5y vezes 5 é mais 25y. Podemos continuar a simplificar isto. Aqui é que o nosso denominador vai ser igual. Vamos ter 2 ao quadrado, que é 4 raiz quadrada de y ao quadrado é y. Vamos assumir que y é positivo. Caso contrário, teremos de colocar aqui um módulo de y. 4y e depois menos 25. E o nosso numerador aqui, até podíamos escrever isso. Podemos mantê-lo exatamente como está. Também podemos fatorizá-lo. Há várias coisas que podemos fazer. Mas, para manter as coisas simples, podemos deixar isto como 10. Deixem-me escrever isto de outra maneira. Podemos escrever isto como y elevado a 1 e isto como y elevado a 1 meio. Até podia escrever isto como y elevado a 3 meios, se quiser. Posso escrever isto como y elevado a 1 e 1 meio, se eu quiser. Ou podes escrever isto como 10y vezes a raiz quadrada de y mais 25y. Espero que tenham achado esta racionalização do denominador interessante.